Brasil, começando ao vivo! No meio da conversa, de um caso terminando, um fala, o outro escuta, e os olhos vão chorando, a lógica de tudo, e o desamor que chega, depois que um descobre, que o outro não se entrega, quem vai sair a puma, as coisas põe na mala, enquanto o outro fuma, um cigarro na sala, o coração palhaço, começa a bater forte, quem fica não deseja, que o outro tenha sorte, E longe um do outro, a vida é toda errada, o homem não se importa, com a roupa amarrotada, E a mulher em crise, quantas vezes chora, a dor de ter perdido, um grande amor, que foi embora, Mas quando vem a volta, o homem se arruma, faz barba, lava o carro, se banha, se perfuma, E liga pra um amigo, que tanto lhe deu força, e jura nunca mais, vai perder essa moça, E a mulher se agarra, a mãe diz obrigado, e põe aquela roupa, que agrada o seu amado, E passa tarde toda, cuidando da beleza, jantar à luz de velas, e amor de sobremesa, E perto um do outro, a vida é diferente, a solidão dá espaço, o amor que estava ausente, Quem olha não tem jeito, de duvidar agora, da força da paixão que tem, E perto um do outro, a vida é toda errada, o homem não se importa, com a roupa amarrotada, E a mulher em crise, quantas vezes chora, a dor de ter perdido, um grande amor, que foi embora, Vai lá Dennis, com você, isso, bonito, já perdeu a concorrente de novo, eita nóis, Então já sabe, o segredo pra ganhar audiência, é começar cantando música apaixonada, É difícil um padre que canta música apaixonada, só eu, não tem, não tem, Então, hoje vai estar perdendo de novo, o que eu posso fazer, né, é mais ou menos assim, E perto um do outro, a vida é diferente, a solidão dá espaço, o amor que estava ausente, Quem olha não tem jeito, de duvidar agora, a força da paixão que tem, Dois corações e uma história, Eu quero começar de novo, faz a introdução, e vamos começar de novo, Porque hoje eu estou inaugurando o meu microfone novo, Você que está em casa, você não está enxergando o meu microfone, Todo mundo tem, Ana Maria Braga tem, Lá na Globo todo mundo tem, como é que chama esse microfone mesmo, maestro? Lapela, né, lapela? Lapela é aquele que bota aqui, Rete 7, isso, Custa 30 mil dólares esse microfone, 30 mil dólares, 3 vezes 5, 15, 150 mil reais, Quero agradecer ao maestro Saulo que me deu de presente, Original, né? Obrigado. E a gente vai agora só aprimorando o nosso programa, Porque a tendência é deixar a concorrente mais nervosa ainda, Então, o que a concorrente vai fazer? Para poder, só se me matar, Se não me matar, não tem jeito, Se eu estiver vivo, o bicho vai pegar, Até a concorrente vai continuar perdendo, Porque quando Deus quer, Ninguém segura, Comigo assim, ó, No meio da conversa De um caso terminando Um fala, o outro escuta Os olhos vão chorando A lógica de tudo A lógica de tudo Diz amor que chega Depois que um descobre Que o outro não se entrega Quem vai sair a fumar As coisas põe na mala Enquanto o outro fuma Um cigarro na sala O coração palhaço Começa a bater forte Quem fica Quem fica não deseja Que o outro tenha sorte E longe um do outro A vida é toda errada O homem não se importa Com a roupa amarrotada E a mulher em crise Quantas vezes chora A dor de ter perdido Um grande amor Que foi embora Mas quando vem a volta O homem se arruma Faz barba Lava o carro Se banha Se perfuma E liga pra um amigo Que tanto lhe deu força E jura nunca mais Vai perder essa moça E a mulher se agarra Com a mãe desobrigado E passa a tarde toda Cuidando da beleza Jantar à luz de velas De amor De sobremesa Estou adorando esse microfone aqui É tudo outro A vida é diferente A solidão dá espaço O amor que estava ausente Quem olha não tem jeito De duvidar agora A história da força da paixão Que tem dois corações Dois corações e uma história A força da paixão A força da paixão Que tem dois corações Dois corações e uma história Que tem dois corações Sucesso Alessandro ao vivo Ao vivo Boa noite Brasil Estamos no ar ao vivo Com mais um programa Viva a vida Mas eu estou chique com esse microfone Rapaz Mas é uma beleza Olha só Você fica com a mão vazia Agora para dar porrada É uma beleza Você tapa na orelha desses músicos Que eles não estiverem prestando atenção Que eles vão ver só o que vai acontecer com eles Maestro hoje está bonito Dá um sorriso maestro Dá um close no sorriso do maestro aqui Olha lá Colocou duas dentaduras maestro É maestro Se você continuar se arrumando assim A probabilidade de você levar chifre é bem menor Agora tem que fazer uma cirurgia no nariz Isso Dá uma afinadinha no nariz Colocar um pouquinho de cabelo Isso Eu vou dar de presente para você Isso Fazer academia Doce, doce como mel Agora você não pode mais tomar vinho Porque quem coloca Como é que chama isso? Lente Lente É lente isso, né? É lente, padre Eu nunca vi falar disso Mas quem coloca lente Não pode tomar vinho Oi? No mesmo lugar que eu Não foi porque lá você não teria condições para poder colocar Tá Porque onde eu coloquei custa 150 mil reais Só a parte de cima Você certamente deve ter gastado 2.500 reais Para colocar as duas Se for no mesmo lugar que o Tiago Com certeza foi menos É Dá um sorriso, Tiago Isso O cabelo está colado, Tiago? Deixa eu ver Uma música Mais uma música apaixonada Do Zezé Vai lá Lá do fundo do baú Para a gente poder lembrar da nossa infância Quando a gente era adolescente A gente apaixonava com aquela menininha Lá na escola No colégio Lembra disso, Maiara? Ia para casa A gente chorava Ixi Eu chorei por cada um As três naquela época Não fiquei com nenhuma delas Tome Graças a Deus É Hoje eu graças a Deus Quando eu olho elas hoje Eu digo louvado seja Deus Foi uma libertação Vai lá Fala pra mim Diz a verdade O que mudou assim De repente Quero saber De onde vem Esse medo que machuca a gente Tá tudo errado Fogo cruzado E a gente não consegue se entender Porque não me telefona Dê notícias de você Liga ao menos pra dizer Que o melhor é te esquecer É a sua indiferença que me mata É uma invasão Que me mata Que me mata Coração divide em dois Na sua falta Na sua falta Na sua falta Vai lá, Dennis Opa, isso Os acordes Vai lá É Sucesso Eu sei que a concorrente Já perdeu, diretor Já sei, calma Não precisa falar mais Eu perdi Então no comecinho Já perdeu o programa todo Fica tranquilo Não precisa me falar aqui não A partir de agora Você não precisa mais falar Que a concorrente tá perdendo Já sabe São seis anos consecutivos Toda terça-feira a mesma coisa Não precisa falar Me poupem esses comentários Uma música com trompete Vamos testar aqui Vai lá Vai lá, Thiago Você tá doido pra tocar essa porcaria Vai lá Depois de muito tempo acordado Já cansado de tanto sofrer Esta noite Esta noite eu dormi um pouquinho Sonhei com você Você apareceu em meu quarto Me sorrindo Me estendeu as mãos Se atirou em meus braços E me deixou-me com emoção E me deixou-me com emoção E bastando a paixão recolhida Com delírio de felicidade Em soluço Você se transformou Você se transformou no mundo E logo Quando acordei Quando acordei E me deixou-me com emoção E me deixou-me com emoção Sucesso E me deixou-me com emoção E toca Isso Mais perto eu quero estar Meu Deus de ti Lembra dessa música? Na sua igreja? Qual que é o número do Inar dessa música? Você não sabe Você é um bom cristão 187 Parabéns 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 Isso Ele é Sabe o número? 187 Nem isso você sabe Sei que ele inventou Mas tudo bem Não parece Mais perto eu quero estar Meu Deus de ti Mesmo que seja a dor Que me una a ti Sempre hei de suplicar Mais perto eu quero estar Mais perto eu quero estar Meu Deus de ti Senhor nosso Deus Maravilhoso e eterno Pai Nesta noite Senhor Nós te entregamos a nossa vida em tuas mãos Eu quero orar Jesus E quero pedir Para cada um dos teus filhos e filhas Que estão me assistindo agora Que o Senhor possa abençoá-los Livrando e os protegendo de todo o mal De todo o perigo E de toda a doença do corpo e da alma Dessa sobre a sua vida A benção de Deus Todo poderoso Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Semana passada eu terminei o programa Bem no finalzinho Dizendo para vocês Que hoje Eu gostaria de fazer uma pregação No início do nosso programa E dar a vocês Até a minha casa Porque eu precisava que ela me ajudasse No computador Montar a palestra que eu fiz Lá no encontro internacional do turismo religioso Na Espanha Eu precisava limpar o meu computador E o computador já estava cheio A gente faz isso Com o telefone celular Quando a gente vai mudar Quando troca de número Quando troca de aparelho Tem aqueles telefones que tem tantas gigas Umas cabem mais Outras cabem menos E chega um dado momento da sua vida Que você precisa fazer uma asepsia Isso Na linguagem É Da medicina Chama-se limpeza Fazer uma asepsia Limpar Quando vai tratar uma ferida Lá no hospital Na enfermaria A primeira coisa que A enfermeira faz É uma limpeza Uma asepsia Hoje eu quero convidar você A fazer uma asepsia É uma limpeza Do corpo E da alma Preste atenção Porque A mensagem de Deus Para você hoje É muito forte E eu tenho certeza Que neste exato momento Deus está me usando Para poder dizer Para você Aquilo que você precisa fazer Na sua vida Hoje E que você deveria ter feito Há muito tempo Mas você não teve coragem E não fez Sabe que Em um dado momento Eu abri o meu computador E eu tinha Mais de 100 mil fotos Fotos De fatos De pessoas De momentos E aí eu disse Para minha irmã Que eu chamo de filha Ela também me chama de pai Todos vocês já sabem Porque eu criei ela Desde quando nasceu E disse para ela Filha, vem aqui Eu quero que você Delete Deleta Deleta essas fotos Essa, essa Vai selecionando A gente chama isso No computador De selecionar Você faz assim Seleciona E depois você vai lá No último botãozinho E deleta Ou seja, apaga E depois de apagado Depois de deletado Vai tudo para a lixeira É importante Que você vai Vá lá na lixeira E delete também Da lixeira De tal maneira Que Caso você se arrependa Você não tenha Que voltar de novo Na lixeira Porque se você For para a lixeira De novo Você recupera Eu nunca ouvi dizer Que no lixo Tem alguma coisa Que presta Porque a gente Joga fora Joga no lixo Que é lixo Você não joga Coisa boa no lixo Você não joga Uma joia no lixo Você não joga Dinheiro no lixo Você não joga Comida boa no lixo Você joga Comida estragada Tudo que não presta Você joga no lixo Então eu quero Convidar você hoje A jogar no lixo Tudo aquilo Que te faz mal Fotos Fatos E pessoas Aí alguém vai dizer Para mim assim Mas padre Não tem que perdoar Não tem que amar Jesus disse Amai os vossos inimigos Claro Se amais os vossos amigos Que recompensa tereis Ame os vossos inimigos Padre Mas tem que perdoar Setenta vezes Sete Ou seja Não sete vezes Mas infinitamente Sim Claro Mas perdoar Não significa Que você precisa Conviver Porque conviver A própria palavra Diz É viver Com Conviver Perdoar Não significa Conviver Eu perdoo O mal que me fizeram Perdoou Claro Mas eu me dou O direito De não Conviver Eu posso Perdoar E não Conviver Quantas esposas Por exemplo Maridos Que se separam Por um motivo Ou outro Que se perdoam Mas não convivem Cada um toma conta Da sua vida Não deveria ser assim Principalmente Quando se fala Do sacramento Do matrimônio Que deveria ser eterno É eterno Mas nós não fazemos Muitos de nós Não fazemos Dele a eternidade Então eu disse Pra minha filha Assim Pra Thalita Eu falei Deleta Apague essas fotos Aqui Ela levou um susto Mas pai Você vai apagar Essa foto O senhor vai apagar Essa foto Essa foto É tão bonita Eu falei Apaga Mas aqui Tá fulana Aqui tá ciclana Mas por isso mesmo Essa fulana Essa ciclana Me faz mal Ela me deseja o mal Ela faz fofoca de mim Ela deseja o meu mal Pra mim Pra minha família Pras pessoas que eu amo Por que que eu quero Essa pessoa aqui Dentro do meu computador Não quero no meu computador Não quero na minha vida Eu me dou o direito De fazer isso Deleta Apaga Aí um dado momento Ela foi ficando com dó Quando foi apagando Ela disse Mas pai Deixa pelo menos Essa de lembrança Eu digo Não Eu não quero nada Que me lembre o mal Eu não quero lembranças De pessoas De fatos Ou fotos Que me recordem O mal Eu quero lembranças Boas Eu quero abrir o computador E olhar a foto Da minha avó Porque quando eu olho A foto da minha avó Eu tenho saudades Eu lembro das coisas boas Que ela me fez Eu quero ver fotos Da minha mãe Das minhas irmãs Dos meus amigos Padres De alguns Dos meus familiares De alguns tios De alguns primos De tal maneira Que quando eu vejo Quando eu olho Me reporta Lembrança boa Quando me reporta Lembrança ruim Eu quero Cai fora Deleta Não guarde Nada Que te faça Lembrar Coisas ruins Na sua vida Não guarde Nada Que te faça O mal Limpa E te digo Mais Fujam Das pessoas Maldosas Das pessoas Más Elas contaminam O ambiente Elas tiram A nossa fome Elas tiram O nosso sono Elas tiram A nossa paz Porque elas não estão Em paz Consigo mesmas Elas estão Dentro das igrejas Elas oram Todos os dias As suas bíblias Geralmente Estão rabiscadas Gastas Cheias de orelhas Pelo tanto Pelo tanto Que já foram Lidas Fujam Dessas pessoas Eu posso dizer São filhas Do demônio E para fazerem O mal Precisam Conhecer O bem Entendeu Por que Essas pessoas Estão dentro Das igrejas No meu ônibus Tem a cruz De São Bento Na porta Do meu quarto A cruz De São Bento E na minha vida Todos os dias Quando eu acordo Quando eu deito Quando eu durmo Quando eu saio Para viajar Eu sempre faço Essa oração A cruz Sagrada Seja a minha luz Não seja o dragão Meu guia Retira-te Satanás Nunca me aconselhes Coisas vãs É mal O que tu me ofereces Bebe tu mesmo Do teu próprio veneno É exatamente isso Que eu gostaria De dizer para você Nesta noite de hoje Nós estamos Falando Inclusive Sobre Tudo aquilo Que queremos Eliminar E que de fato Nos faz mal Veja Eu vou Dar uma dica Para vocês De coisas Muito simples Por exemplo Objetos Que você Não usa Roupas Que você Não gosta Ou não Usa Há tempos Coisas Quebradas Cartas Velhas Bilhetes Velhos Recibos Antigos Jornais Revistas Antigas Meias Meias Velhas Furadas Sapatos Estragados Velharia De todo Tipo Que te liga Sobretudo Ao passado Que te faz Mal É preciso Você se Perguntar Meu irmão E minha irmã Por que Que eu estou Guardando Isso Será que Tem a ver Comigo Hoje O que É que Eu vou Sentir Quando eu Me desprender E quando Eu me Libertar Disto Certamente A sua Saúde Melhora A criatividade Vai crescer Os relacionamentos Se aprimiram Aprimoram Você vai ter Uma leveza De espírito É preciso Você separar É preciso Você eliminar É preciso Você jogar Fora Doar Talvez Sabe por que? Porque a limpeza De dentro Reflete Por fora Então Livre-se De tudo Isso Livre-se De tudo Aquilo Que te Traz Lembranças Tristes Mágoas É preciso Você repensar Isso É preciso Você terminar Aquilo Que você Não acabou Por exemplo Os seus projetos Inacabados Você começou E parou No meio Do caminho É preciso Você cultivar A energia Positiva Na sua Vida Na sua Casa Faça Uma Sepsia Faça Uma Limpeza Geral Se Organize Jogue Fora O que É lixo É preciso Você começar A arrumar As suas Gavetas Seus Armários Cada Cômodo Da sua Casa Esses Dias Eu fiz Uma Faxina Na minha Casa Esses Dias Eu entrei No meu Escritório Mas eu Tirei Cinco Sacos De lixo Do escritório Quanto Papel Quanta Coisa Que eu Guardei Tanto Tempo Eu digo Pra que Isso Meu Deus Tem gente Que guarda Tudo A velha Arada Então nem Se fala As minhas Velhinhas É velha Arada Pra guardar Cacaré Vai morrer Vai deixar Tudo Nossa Como a minha Vó guardou A minha Vó guardava Roupa de cama Guardava Cobertor Guardava A taça E não Podia Mexer A gente Tomava Café Com leite No copo De massa De tomate E ela Não deixava A gente Tomar O café Com leite Na xícara Porque a xícara Era pra visita Eu dizia Vó Nós somos Mais importantes Do que a visita Não Meu filho Quem guarda Sempre tem E deixava Tudo Guardado Morreu E deixou Tudo Enquanto Você vai Fazendo Essa faxina Vai ao mesmo Tempo Observando As mudanças Que vai Acontecendo Em você E fazendo Também Uma faxina Espiritual Na sua Vida Em si Mesmo Sabe Por quê? Porque À medida Que nós Limpamos A nossa Casa Física Também Nós colocamos Em ordem A nossa Mente E o nosso Coração Não se Agarre A nada Não Meu irmão Não se Prenda A nada Não Uma vez Eu fui Na casa De uma Amiga Meu Deus A casa Dela Parecia A loja Do Em 99 Quanto Cacareco Quanto Objeto Tudo da China Da 25 de Márcio Se fossem As coisas Chiques Ainda Ia Aquelas Bonequinhas Não sei O que Quanto Cacareco Joga Fora Foi na Casa De uma Outra Amiga Rica Eu tenho Umas Amigas Ricas Umas Véias Ricas Quanto Mais Ricas Mais Miseráveis Elas São As mãos Mais Pobres É as Que mais Se Abrem Para Tudo Dar Isso É Fato Que eles Entenderam O que Que é A Partilha Fui Na Casa Dessa Amiga Minha Meu Deus Do Céu O Quarto Dela Não Cabe Mais Nada De Roupa De Sapato De Vestido De Relógio Você Abria Parecia Uma Loja Se Ela Quisesse Usar Dez Vestidos Por Dia Vai Gastar Um Ano E Ela Não Vai Conseguir Usar Tudo Quando Você Morrer Vai Ficar Para Um Dia Eu Fiz Essa Pergunta Para Ela Sabe Que Ela Me Respondeu Não Vai Ficar Para Minhas Filhas Boba Burra Você Acha Que Suas Filhas Vão Querer Roupa De Gente Velha Vai Nada Suas Filhas São Tudo Moderna Elas Não Vão Querer Aqueles Vestidos Velhos Mais Não Sabe Por Que Aquilo Que Você Guardou Por Tanto Tempo Lá No Seu Guarda Porque Na vida Com Deus É Assim Eis Que Faço Nova Todas As Coisas O Próprio Deus Vai Fazendo Tudo Novo Para De Viver Do Passado Que Não Deu Certo Viva O Novo Na Sua Vida Meu Irmão Você Vai Começar Sentir Uma Tremenda Libertação Que Acontecerá Dentro De Você É Exatamente Isso Isso Existe Isso Faz Sentido Para Você Então Eu Quero Te Convidar Nesta Noite A Rezar Nós Vamos Juntos Com Esta Oração Fazermos A Assepsia Da Alma Ou Seja A Limpeza Da Alma A Começar Pelas Coisas Do Corpo Vamos Fazer Uma Assepsia Do Espírito A Começar Pela Limpeza Material Então Nós Vamos Pedir A Deus Que Realmente Tire Hoje Da Nossa Frente Tudo Aquilo Que Não Presta Tudo Aquilo Que Me Faz Mal Tudo Aquilo Que Não Me Deixe Um Homem Ou Uma Mulher Realizado Ou Realizada E Eu Queria Terminar Dizendo Para Vocês O Seguinte Algumas Pessoas Falam Para Minha Assim Padre Nem Se Preocupe Tanto Com As Pessoas Que Te Fazem Mal Ou Que Te Desejam Mal Nunca Me Preocupei , Aliás Eu Nunca Me Arrependi Do Bem Que Fiz As Pessoas Nunca Me Arrependido Bem Que Fiz As Pessoas Que Depois Se Afastaram Muitos Não Entenderam Outros Esqueceram Alguns Tiraram Vantagem Da Minha Bondade Mas Eu Continuo Colocando Meu Coração Em Tudo Que Eu Faço Porque Eu Sei Que Mais Cedo Ou Mais Tarde A Vida Devolve Tudo E Eu Só Quero Coisas Boas De Volta Que Deus Te Abençoe Rico E Abundante Meu Irmão Rico E Abundantemente Como Eu Gosto de dizer Curve A tua Cabeça Feche Os Teus Olhos Põe A mão No Seu Coração E Deixa O Pag Alessandro Rezar Por Você Nesta Noite Pedindo Ao Senhor Que Renove A Sua Vida Que Mude A Sua Vida Que Renove A Sua História Que Te Liberte De Todo Mal De Todo Perigo De Toda Doença Do Corpo E Da Alma Diga Para Jesus Cristo Senhor Nesta Noite Eu Te Entrego A Minha Vida Tudo O que Eu Tenho Tudo O que Eu Sou Senhor Oh Meu Jesus É Grande A Minha dor Ao Ver Que Tive O Descuido De Te Ofender Tantas Vezes Mas Tu Porém Senhor Com Coração De Pai Não Somente Nos Perdoastes Mas O Senhor Ainda Nos Convida A Pedir Te Aquilo Que Precisamos Dizendo Pedir Recebereis Batei A Porta E Ela Vos Será Aberta Pois Quem Pede Recebe E Quem Procura Acha Por Isso Cheio De Confiança Nós Invocamos Nesta Noite O Teu Amor Misericordioso Para Que Possamos Diante Da Tua Presença Senhor Em Qualquer Lugar Do Brasil Ou Do Mundo Agora Aonde Quer Que Você Esteja Deus Está Com Você Meu Irmão Nós Estamos Ao Vivo Para Todo Brasil E Para Todo Mundo E São Milhões De Pessoas Que Estão Nos Assistindo Peça ao Senhor Agora Que Ele Possa Renovar A Sua Vida Que Ele Possa Transformar Você Que Ele Possa Curar Você De Sim Senhor Jesus Cristo A Cruz Sagrada Seja Minha Luz Não Seja O Dragão Meu Guia Retira De Satanás E Nunca Me Aconselhes Coisas Vãs Porque É Mal Que Tu Me Ofereces Bebe Tu Mesmo Do Teu Próprio Veneno Que Deus Te Abençoe Te Livrando Te Protegendo De Todo Mal De Todo Perigo De Toda Do Do Corpo E Da Alma Profetiza Agora Em Nome De Jesus A Tua Vitória Profetiza Agora Em Nome De Jesus A Tua Graça Profetiza Agora Em Nome De Jesus A Tua Cura O Teu Milagre A Tua Libertação E No Nome Poderoso De Jesus Cristo Eu Desfaço Da Tua Vida Toda Maldição Todo Atraso De Vida Toda Tristeza Toda Angústia Todo Ressentimento Toda Mágoa Toda Obra Do Demônio Tudo Aquilo Que Satanás Preparou Para Você Como Cilada Para Te Derrubar Tudo Aquilo Que Ele Fez E Programou E Preparou Para Te Deixar Um Homem Triste Uma Mulher Triste Um Homem Amargurado Uma Mulher Amargurada No Nome Poderoso De Jesus Cristo Pelo Poder Do Teu Nome Do Teu Sangre Olha Senhor Eu Estou Aqui Com Quando Eu Busco Primeiro Reino De Deus E A Sua Justiça Tudo Mais Nos Será Acrescentado É Por Isto Senhor Que Nesta Noite Eu Quero Buscar Hoje Sempre Na Minha Vida O Teu Reino Senhor A Tua Graça O Teu Poder A Tua Libertação Na Minha Vida Na Minha Casa Na Minha Família Por Isso Agora Eu Quebro Toda Maldição Em Nome De Jesus Cristo Pelo Ministério Pelo Qual Eu Fui Confiado Pelo Poder Do Sangue De Jesus Cristo O Mesmo Sangue Que Foi Derramado A Dois Mil Anos Na Cruz Para Nos Salvar Para Nos Libertar De Todo Pecado De Toda Maldição O Nome De Jesus Cristo Eu Agora Determino A Tua Cura O Teu Milagre A Tua Libertação E Expulso Da Sua Sai Da Minha Frente Sai Da Minha Casa Sai Dos Meus Projetos Sai Da Minha Família Eu Te Ordeno Satanás Em nome De Jesus Cristo Volte Para As Profundezas Do Inferno E Me Liberta Senhor Agora Pelo Poder Do Teu Nome Do Teu Sangue Em Nome Do Pai E Do Filho E Do Espírito Santo Amém Entra Na Entra Na Minha Casa Entra Na Minha Vida Mexe Com Minha Estrutura Sara Todas As Feridas Me Ensina A Ter Santidade Quero Amar Somente A Ti Porque O Senhor É O Meu Bem Maior Faz Um Milagre Em M Entra Na Minha Casa Entra Na Minha Vida Mexe Com Minha Estrutura Sara Todas As Feridas Me Ensina A Ter Santidade Quero Amar Somente A Ti Porque O Senhor É O Meu Bem Maior Faz Um Milagre Amém Senhor Viva Brasil O Baio Paio Onde Moro Em Frente A Casa Minha Estou Apaixonado Por Uma Morelinha Ela É Chagosa E Faz Cozinha O Pai dela Sabe Deixe Ela Sozinha Lá Eu Chego Lá E Dou Sinal Na Campainha Entro Na Porta Da Sala Vou Sair Lá Na Cozinha Pego Na Mão Dela E Ela Aperta Minha Eu Deixe Cheio Na Vizinha Oi Deixe Cheio Na Vizinha Deixe Cheio Na Vizinha Que Boa Tá Bom Tá Bom Tá Bom Tô recebendo aqui agora por surpresa a visita de dois grandes amigos que eu quero apresentar pra vocês um deles é o Felipe vem cá Felipe corre aqui vem cá cadê o microfone pega o microfone pra mim ali por favor aqui rápido rápido isso vem cá o Felipe eu tive o privilégio a graça de conhecê-lo antes da pandemia dois anos atrás é o Felipe é uma pessoa muito especial nos tornamos grandes amigos também junto com o Felipe está o o Ganze eu nunca sei o nome dele é Ganze do Ganzerosis tudo bem good night é e tem uma moça ali que eu imagino que seja sua esposa é a Marisa mas a outra vez era uma loira mais autona você separou já tudo bem querida como é que você está joia dá um beijo aqui que moça linda e também está aqui o o Christian lá da como é que chama a loja que você trabalha Arte Sacro isso mostra lá depois ele aqui os dois exato mostra a cara rapaz isso você não é bandido isso exato aqui estão dois grandes amigos é eu tive o privilégio de conhecer isso aqui os dois são grandes empresários esse trabalha com questões digitais e tal enfim tantas coisas mais ele fica mais lá nos Estados Unidos do que aqui no Brasil por isso em Londres e tudo mais e vive pra lá pra sentar com esse homem pra conseguir uma hora com ele é difícil tanto é que nós vamos vamos ter uma reunião depois do programa que vai terminar às cinco da manhã ele vai pagar o jantar hoje lá no Terraça Itália pra banda todinha isso detalhe aqui muito importante os nossos os dois amigos são dois irmãos evangélicos uma vez quando os conheci eu disse pra eles o seguinte aquilo que nos une é muito maior do que aquilo que nos separa e isso que é o mais importante diante disso nasceu uma linda amizade entre nós três e com toda certeza vai durar por toda a eternidade porque diz a palavra que quem encontrou um amigo encontrou um tesouro seja bem-vindo você que fala tão bem é se apresenta diga aí fala coisa boa falei tão bem de você fala bem de mim também é o padre na pandemia ficava triste porque queria fazer programa tava em casa ia pra minha casa já começou falando mentira tomava aquele vinho ficava até tarde não queria acordar cedo mas brincadeiras à parte um grande amigo que Deus me deu porque aquilo que ele fala de fato é real aquilo que nos une é muito maior do que aquilo que nos separa e quem nos une é Jesus Cristo é o que a gente sempre leva e é sempre uma alegria poder estar com ele compartilhando da palavra e os nossos encontros são encontros satisfatórios bem legais porque nós estamos sempre compartilhando sobre Deus falando sobre família sobre pessoas que foram alcançadas ajudadas por esse programa quantas pessoas às vezes a gente na rua andando saímos pra jantar pra almoçar e as pessoas padre quero falar com você olha aquela bênção que você mandou aquela oração que você fez me ajudou me alcançou mudou minha história abençoou minha família então isso é bom de se ver Jesus sendo levado independente de religião porque não é sobre religião é sobre Deus e você padre prega sobre Deus leva a Deus e nós vemos Deus na vida das pessoas então é uma alegria ser seu amigo poder sempre estarmos juntos a banda também sempre que a gente pode a gente está junto é um prazer uma alegria muito obrigado pelo convite pelo carinho por estar aqui e falando pro Brasil e pro mundo obrigado Deus te abençoe meu irmão fala Bin Laden aqui deixa uma mensagem aí pro pessoal vai lá primeiramente é um privilégio ser seu amigo estar aqui hoje realmente o que nos une é muito maior e uma coisa que eu admiro muito nas pessoas é quando a gente olha pra elas e vê Jesus nela amém e cara é muito gostoso estar perto de você porque a gente vê Jesus em você que Deus te dê mais graça sabedoria unção percepção de ambientes onde você for que a graça de Deus esteja com você e que você flua cada vez mais levando o amor a paz e a esperança obrigado por se dedicar a esse ministério amém meu pai é um grande pastor e ele sempre diz ministério não é coisa pra menino ministério é coisa pra homem porque você nega todo o seu eu pra viver aquilo que Cristo te comissionou a fazer é verdade vai em frente e continua sendo esse cara gigante obrigado meu pai obrigado Deus abençoe muita paz uma música pros dois é aqui vamos lá maestro capricha move as águas boa senhor move as águas vou mergulhar me levantar a minha vida Move as águas, Senhor Move as águas Vou mergulhar, me libertar Se move as águas Amém Obrigado, meus amigos, sejam bem-vindos E agora eu vou falar com a Verena A música da Verena, como é que é? Faz isso não, paixão Vem aqui na frente Vai lá, xonadão Já tá no tamanho dele, tamanho igual Quero mandar um abraço pro xonadão do trio Parada Dura Um abraço pra você, xonadão Você sabe que eu te quero muito bem A você, o Creônio Um grande abraço pra vocês Deus abençoe vocês dois Eu lhe procuro pra me dar o meu carinho Pra lhe fazer um denguinho Pois sou louco por você Porém em troca do meu amor tão bonito Você foge e me evita Por que meu amor, por quê? Faz isso não, paixão Faz isso não O seu desprezo está me matando de dor Faz isso não, paixão Mas isso não, não é assim Que retribui um grande amor Ai Alô a minha de Uberlândia, um abraço Pessoal de Anápolis, Dona Marta, Lúcia Pessoal de Brasília Dona Vera aí de Maceió Tem uma galera que eu amo aí que tá me assistindo Beijo pros meus ex-parocianos de Brasília Se leva a você Tio Jorge, fiz aniversário em Mauá Faz isso não, paixão Faz isso não O seu desprezo está me matando de dor Faz isso não, paixão Faz isso não Não é assim Que retribui um grande amor O que que tem a ver essa música aqui com O Vitor falou que o microfone é da Xuxa Tá certo E o outro microfone, aquele grande Que fica na minha mão De quem que é aquele? Hã? Então pode ser seu Dona Pode ser seu É Dona Hã? Quer que eu responda? Tá certo Deixa eu falar aqui pra você o seguinte Eu quero mostrar aqui os nossos shows Quero mostrar um pedacinho dos nossos shows Um trecho de alguns shows que nós fizemos Pra poder, você que é contratante Pegar o telefone agora E ligar pro Ivan Porque nós estamos com uma turnê nova Aí pelo Brasil Chamada Fé na Estrada E aí você precisa assistir Pra você entender Como é que é o show do Padre Alessandro Campos Tem Eu Eu fico impressionado Que eu Ao longo das viagens que faço pelo Brasil Conheço muitos contratantes E todos os contratantes Principalmente os contratantes novos Eles dizem assim Depois do show Padre Alessandro Eu nunca imaginei Que o show do Senhor fosse assim A gente sempre pensa Ah, o Padre Teve inclusive um contratante Que recentemente me falou Padre Tem três anos que o prefeito pede Pra trazer o Senhor E eu sempre tiro o Senhor Do meio do caminho Digo Não Vamos fazer show de Padre aqui Não Show de Padre é um saco É chato Padre vem aqui só pra rezar E tal E aí eu fiz um show Acabei fazendo o show lá E ele diz Padre Como é que o Senhor consegue cantar Pular Bater palma E rezar E deixar a sua mensagem E emocionar as pessoas E se alegrar com as pessoas Esse é o nosso ministério Foi pra isso que Deus nos confiou Hoje mesmo Eu mandei um vídeo Pros meus contatos Da música Que eu tinha gravado Aqui semana passada Que é uma música Do Zé de Camargo e Luciano E disse Não se esqueça Deus nos criou Para sermos felizes Esse é o projeto de Deus Pra nossa vida Oi? O que? O meu microfone parou? Não Pra mim tá normal Presta atenção Maestro Me ajuda eu Solta aqui agora Vai lá Capricha É o dente dele Tá deixando ele Eu posso falar diretor Que o pessoal escuta? Ó Essas são as imagens De um show Que nós fizemos agora Em Barrocas Na Bahia Sucesso Uma multidão Pela segunda vez Depois de sete anos Voltamos em Barrocas E a mesma multidão Estava lá presente Pega o telefone Liga agora pro Ivan É o 0 operadora 11 99613 1215 E você pode contratar O nosso show Que não é barato É caro Não adianta Pichinchar Coisa boa Tem que custar Não tem jeito Quando o povo Começa a pichinchar É porque não presta Você vai na feira E tá tudo lá Em promoção No final É resto É a xepa Que chama É Você pode ir na feira Toda feira É assim A fruta novinha E tal Tá caro Tá bonita Não tem jeito Olha lá Essas aí Essas são imagens De Barra de São Francisco No Espírito Santo Isso uma multidão também Então como eu dizia Você vai na feira No começo da feira É tudo caro Chega no final Tá tudo em promoção Metade do preço Tá tudo estragando O sol já queimou A banana tudo Lá debaixo daquela lona E aí eles vendem Tudo barato Eu por enquanto O sol não queimou A minha lona Por enquanto não Pelo contrário Só tá valorizando Eu prefiro fazer Cinco shows por mês Mas cinco shows bons Igual esse daí De Barra de São Francisco De Barrocas Do que tá mostrando A agenda Exibindo a agenda Pra todo mundo Com dez, vinte show Vinte show Que não paga um Né maestro Você sabe disso Que você vive Tocando aí Pra um monte de gente Você, o Thiago Aliás eu quero mandar Um abraço Pro Dudu Que Dalvan Um abraço Tem que trazer O Dudu Que Dalvan De novo aqui É o Pororó Mais imagens De shows Isso aqui Onde Bom Jesus da Lapa Eu quero mandar Um abraço Pra Bahia Eu estou Apaixonado Pelo Nordeste Eu estou Apaixonado Pela Bahia Um abraço Muito especial Pra todo o povo De Alagoinhas Nós vamos voltar Lá esse ano Se Deus quiser Dia 13 de junho Nós vamos estar Lá em Alagoinhas Com a graça De Deus Fazendo aquele Showzace Eu quero cumprimentar Aqui o Dom Francisco Vidal Que é o novo Bispo de Alagoinhas E quero mandar Um abraço Também Pra Dom Paulo Romeu Que era Bispo De Alagoinhas E agora Está em Jequié Eu acho Que nós vamos Acabar em Jequié No dia 12 Tá em negociação Lá pra gente Ir no dia 12 Em Jequié E dia 13 Em Alagoinhas Não é isso Guilherme? Tomara que dê certo Um abraço Pra Dom Paulo Romeu O Bispo De Jequié Eu tenho Um carinho Muito especial Esse é o telefone Do Ivan Júnior Liga agora pra ele Liga lá Diga que você Quer contratar Um show Do padre Alessandro Campos Você que é contratante Prefeito Prefeita Primeira dama A primeira dama É que manda Ela que tem que pedir Pro prefeito Aê rapaz Muito bom Obrigado diretor Um trechinho De uma música Que a gente canta No show Ela chorou Não, essa eu não canto No show Eu falei que é no show É Uma música Que eu canto No show Houve um equívico Em vez de você Ficar pensando nele Em vez de você Ficar chorando por ele Pensei em mim Ah não Pera aí Uma música que tem tudo a ver Com o nato cap ré O fio de cabelo Essa música tem tudo a ver Com o nato cap ré Nós vamos cantar todo mundo junto Vai lá Então me ajuda aqui E hoje E hoje o que eu encontrei Me deixou mais triste Um pedacinho dela que existe Um fio de cabelo Meu paletó Lembrei 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 Da mulher amada Nunca Garçom Olhe pelo espelho A dama de vermelho Que vai se levantar Vai se levantar É você que tá cantando essa música Né maestro Norte Que até a orquestra Fica toda em festa Quando ela sai para dançar Ele botar nos galhos Ele vai cantar no lugar Da próxima vez Esta dama Já me pertenceu E o culpado fui eu Da separação Mas você canta até o final Vamos mostrar pra ele Hoje Choro de ciúme Ciúme até me perfume Que ela deixa no salão Garçom Amigo Apaga a luz Da minha mesa Eu não quero que ela note Em mim tanta tristeza Traga mais uma garrafa Hoje vou me embriagar Quero dormir para não ver Outro homem te abraça Quem chora ainda lembra Quando se esquece e rasga Não se rabisca a agenda Quem esqueceu Não chora Nem cola pela cama Se ainda perde o sono É que ainda me ama Você sabe que esse microfone Até fez com que a minha voz Ficasse mais bonita Eu tô cantando Eu tô igual o Zezé Cantando a nota lá em cima também Deixa eu falar O que foi, maestro? E os seus dentes estão lindos, maestro Dá um sorriso aí Mas você ficou bonita, hein, maestro? Ficou Como é que pode? Olha aí, olha aí O que que o dente não faz, né, ava? Agora tá faltando você, Kevin Você botar uns dentinhos igual do maestro O Felipe também Dá uma paradinha na barba Bota uns dentinhos igual a ele Vai lá no mesmo endereço Deixa eu ver o Vitão Tem que botar também Ah, o seu tá bom O seu é natural Deixa eu ver o seu O seu tá uma desgraça O seu não tem conserto Não tem, não Eu quero mandar aqui um abraço Pro prefeito Orlando Amorim E pra primeira dama Gabriela Lá de Itabirito Deixa eu aproveitar Tá o vídeo aqui pra gente poder colocar? Não, vou falar só, né? Tá certo Nós postamos nas redes sociais Foi ontem? Foi domingo Domingo nós estivemos em Itabirito, Minas Gerais E engraçado que eu saí daqui de São Paulo Já sentindo que o show não ia rolar Por quê? Porque quando eu liguei pra minha equipe A minha equipe já estava lá Eles disseram Pato, tá chovendo Da hora que a gente chegou Tá chovendo, tá chovendo, tá chovendo E aí eu falei Bom, mas a gente tem que ir Porque tem contrato E a gente tem As pessoas têm que saberem que nós estamos lá Se vai acontecer o show ou não Depois a gente vê isso Aí é São Pedro que resolve o problema E aí De fato Quando eu cheguei em Itabirito A nossa equipe chegou cedo Com o nosso ônibus Com o carro de som Com o equipamento de som Montou toda a estrutura No palco Uma mega estrutura Inclusive quero Parabenizar o prefeito Orlando Amorim E a primeira dama Gabriela E O problema é que o show não aconteceu Porque choveu Chuva que não parava Começou chovendo E não era aquela chuva forte Porque quando dá aquela chuva forte Meia hora acaba Para tudo Volta tudo normal Quando começa aquela chuvinha Pronto É a chuva que vai a noite inteira E de fato foi assim Então quando foi Estava previsto às nove horas da noite Deu dez para as nove Chovendo E aí a gente fez uma Uma reunião rápida A nossa equipe O Calil O nosso produtor Juntamente com o prefeito Com o contratante Com a equipe organizadora E chegamos à conclusão Que não era bom Fazer o show Naquele dia No domingo Porque estava chovendo E o prefeito Diz Padre A gente não pode deixar As suas velhinhas E as minhas velhinhas Na chuva Falei Eu concordo Então assim Que dia que o senhor pode voltar E coincidiu Que nós vamos estar No dia vinte e sete Agora Em São José da Lapa Em Minas Gerais Que é pertinho Do aeroporto de Confins De Belo Horizonte E de Belo Horizonte Para Itabirito É pertinho Uma horinha e meia Por aí Nem duas horas Então No dia vinte e oito Eu estava livre E nós então Fizemos o que? Não cancelamos Nós somente Adiamos o show Que era para acontecer No domingo Para o próximo Dia vinte e oito Agora em Itabirito Minas Gerais Tá certo? Então mais uma vez Agradecendo Ao prefeito Orlando Amorim A primeira dama Gabriela De Itabirito Minas Gerais E Reiterando Meu compromisso E a minha equipe Nós vamos estar aí No dia vinte e oito Prefeito Se Deus quiser E já estou sabendo Que o palco Vai ser montado Num outro lugar Numa praça Mais central E as minhas velinhas Vão 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 gostar demais Vou rezar Para não chover São Pedro Ultimamente Eu vou te contar Eu estou numa raiva De São Pedro Eu estou numa briga Com São Pedro Porque quando eu vou Para o Nordeste É bom que lá no Nordeste Não chove Agora aqui Não tem jeito Então é o seguinte Dia vinte e oito Agora nós vamos estar Novamente em Itabirito E se prepara Porque vai ser aquele show Viu? Então passando a agenda Aqui Dia vinte e sete Agora São José da Lapa Dia vinte e oito Agora de abril Itabirito Minas Gerais Dia primeiro de maio Lençóis Paulista São Paulo Dia onze de maio Pedra Preta Mato Grosso Dia vinte e seis Cuiabá Mato Grosso Dia vinte e De maio Dia oito de junho Os shows que não estão aqui Significa que o contrato Não está fechado Não é isso? Eu já avisei o Ivan Que esses shows Que eu estou anunciando aqui Vem aqui Para você poder saber Porque tem que levar Para o lado É você Já avisei o Ivan Que os shows Que eu estou anunciando aqui É show de contrato assinado Porque se não tiver Contrato assinado Eu não anuncio Porque ele vende lá Não Vai assinar semana que vem Eu já pus o contrato No correio Aí eles desistem do show Que acha caro Contrata o outro Mais barato Se lasca E quem me lasca Também sou eu Porque eu anuncio aqui E você é um dos primeiros Também que vai se lascar Então O que não está aqui É porque não tem Contrato assinado Que música é essa? Dos Sete Anões? Certa resposta Na próxima terça-feira Você vem vestido de anãozinho Vai ficar bonitinho Hã? Não Mas tem que vir Com a roupinha vermelhinha Com a toquinha É Olha aqui Dia 27 de abril São José da Lapa, Minas Gerais Dia 28 de abril Itabirito, Minas Gerais Dia 1 de maio Lençóis Paulista, São Paulo Dia 11 de maio Pedra Preta, Mato Grosso Dia 26 de maio Cuiabá, Mato Grosso Dia 8 de junho Buritizeiro, Minas Gerais Dia 11 de junho Majores e Dora, Lagoas Dia 21 de junho Santo Antônio de Jesus, Bahia Dia 22 de junho Maceió, Lagoas Dia 25 de junho Abaitema, Minas Gerais Dia 29 de junho Conceição do Mato Dentro, Minas Gerais Dia 1 de julho Cacoal, Rondônia Dia 7 de julho Petrolina, Pernambuco Eu já estou agulhado Não tem ainda do de Alagoinhas aqui Ainda está em processo Se não tiver contrato, eu não anuncio Aliás, eu quero mandar um abraço Para o Edilã Aí de Alagoinhas Para o Padre Betinho Para o Padre da Catedral Que vai assumir agora O novo paroco Eu quero mandar um abraço Para o Dom Vidal Dom Francisco Vidal Acho que tem a foto dele aí, diretor Hoje eu falei Hoje eu falei com o Dom Francisco Vidal Por telefone Que simpatia Meu Deus, eu fico feliz Quando eu vejo Que a igreja E que o Papa Está nomeando Bispos jovens Alegres Eu fiquei quase 40 minutos No telefone com o Dom Francisco Vidal Porque a gente já se conhecia Lá de Montes Claros Ele era padre lá em Montes Claros E há 4 meses Que ele foi transferido Para Alagoinhas Ele é bispo em Alagoinhas agora Ele está sucedendo Dom Paulo Romeu Que hoje está em Jequié Que também é meu amigo E hoje Ele me ligou e disse Padre Alessandro Eu estou ligando Para dizer para o senhor Que dia 13 Dia de Santo Antônio Nós queremos o senhor Aqui em Alagoinhas O senhor vai participar Da missa Da procissão Depois vai fazer Aquele show Bem alegre Bem animado Do jeito que o senhor faz Do jeito que o senhor gosta Que o povo aqui Te ama O povo adorou Quando o senhor esteve aqui O ano passado E depois nós vamos jantar E vamos fazer uma festa Com os padres aqui Que também gostam muito do senhor Então Dom Francisco Vidal Eu quero mais uma vez Agradecer ao senhor Bispo de Alagoinhas Na Bahia E dizer exatamente o seguinte Aqui Dizer que o senhor pode contar Com a minha amizade Com as minhas orações E pedir a Deus Que abençoe muito o senhor Que Deus o abençoe Rique e abundantemente E que o senhor possa agora Neste exato momento Quando o senhor Agora Sendo nomeado Pelo santo padre O novo Novo bispo de Alagoinhas Que o senhor possa exercer O seu ministério E cuidar desta greia Particular Desta igreja particular De Alagoinhas Com tanto carinho Com tanto amor Como o senhor tem feito Parabéns As pessoas estão amando O senhor aí E que o senhor Possa ser muito feliz Em Alagoinhas E dia 13 de junho Se Deus quiser Agora Na próxima semana Acertando todos os detalhes A gente vai poder Anunciar No nosso programa E a gente vai poder Se encontrar aí novamente Se Deus quiser Um abraço pro senhor Viu? É Aqui tem Depois eu falo Uma música O que eu não tenho em casa Maestro Só anota O que eu não tenho Em casa Ai eu encontro Em outros braços Até pareço Menino Quando a outra Me dá um abraço Quem não tem amor Em casa Vai se ajeitar Na rua Se você não tem Pra dar Sei que a culpa Não é sua Que bom desse microfone Que você não precisa forçar Eu quero Calil Eu quero um microfone Desse pro meu show também Quero um programa Ajuda aí Nem desafio Fala no meu avó diretor O que você falou? É que Com esse microfone O senhor nem desafinou Também Porque alguma Alguma vez Eu desafinei aqui? Não Nunca Nunca Foi É que Melhorou ainda mais Eu quero dizer pra você O seguinte diretor O meu produtor musical O meu maestro Que tá aqui do meu lado Que entende de música Que estudou inclusive Faculdade de música Que sabe O que é afinação O que não é Até hoje Ele nunca disse pra mim Que eu desafinei aqui Então se o senhor Quiser cuidar Da sua obrigação Aí em cima Tome E ser somente O diretor do programa Tome Pra gente poder ficar amigo Sim senhor É melhor você ficar no seu cantinho Limite-se a fazer o seu trabalho E deixa eu quietinho aqui Tá bom? Quem Morreu de amor Espera aí Espera aí Espera um pouquinho Espera um pouquinho Antes eu quero Eu quero mandar um grande abraço Um grande abraço Não precisa não Um grande abraço Pro meu tio Jorge O tio Jorge É o pai do Jorgito E É um Como se fosse o meu pai também Tá no lugar de pai Um tio que eu amo muito Que eu tenho um grande apreço Respeito E admiração Até porque Se não for um dos únicos Talvez É Ou um único Ou um dos Que desde quando me conheceu Quando criança Acreditou em mim Na minha vocação Na minha arte Na Na minha voz Na minha profissão E ele Está aqui Fez aniversário agora Oitenta e sete anos Oitenta e sete anos Que ele fez agora Dia sábado De aleluia Fizeram a festa Lá em Visconde de Mauá No Rio Preto E depois domingo também Comemoraram Eu queria até mostrar Um vídeo meu e dele aqui É Cantando Vou deixar pra mostrar Semana que vem Que eu esqueci Mas tem a foto Então eu quero dizer Pro senhor Tio Jorge Que Primeiramente Que eu te amo muito E Receba o meu abraço O meu carinho O meu afeto O meu amor A minha admiração O meu respeito E o meu desejo Que o senhor Tenha muitos anos De vida Eu tenho certeza Que eu vou celebrar Cem anos de vida Do senhor Vamos fazer uma grande festa Uma missa bonita O senhor vai estar Lúcido Com vida e saúde Pra comemorar Os cem anos Depois que a gente Depois que a gente Comemorar também O cem O senhor já pode morrer Depois de cem Também não precisa Ficar vivo mais É A gente celebra a missa Faz a festa E pode morrer no dia seguinte Mas De qualquer forma Nós te agradecemos Pelo seu carinho E quero dizer Que o senhor é muito especial Um abraço Pra tia Bizica também Que é uma das suas esposas É É O Vera Complicado Está certo disso A ele Tia Bizica Um beijo no seu coração Pras minhas primas Aí Pra Natalina Pra Elisângelo Pra Andréia Pro Tino Pro Nil E a primaiada toda Aí de Visconde de Mauá Que eu tenho maior carinho E respeito também É muito bom A gente se A gente amar E ser amado Quero também aproveitar Já o gancho E mandar um abraço Aqui pro Calil Calil Fez Aqui O Calil é o nosso Bota ali Eu não sei qual dos dois É mais feio Esse é o tio Jorge Esse é ele O tio Jorge com 87 Tá até mais arrumadinho Do que o Calil É o Calil Não chega no 100 não O tio Jorge É você Calil Eu vou te contar É o Calil É o nosso produtor Ele é o produtor executivo Do nosso Da nossa É Do nossos shows Então é ele Que cuida de tudo Ele faz a pré-produção A produção E o pós-produção Então fez aniversário Calil Eu não tive nem tempo De te dar um abraço Quando nós chegamos aqui De Itabirito De manhã Na segunda-feira Eu estava dormindo No ônibus Você foi embora E acabou Que eu não tive A oportunidade De te dar um abraço De te dar uma bênção E te dar os seus parabéns De qualquer forma De qualquer forma Quero te agradecer Pela sua fidelidade Pelo seu profissionalismo Pelo seu jeito duro de ser Mas um jeito duro Que se faz necessário Numa grande equipe Onde tem várias pessoas Onde tem várias pessoas Que pensam diferente Onde nós estamos Na estrada Com problemas Com dificuldades E alguém tem que botar ordem Na casa E você foi escolhido Para isso E muitas vezes Não é compreendido Pelo fato de Tantas vezes Ter que dizer não Mas os seus não São necessários E são sobretudo Profissionais E ao mesmo tempo São maduros Porque você serve Para ser nosso pai Aqui da banda Você tem idade Para ser nosso pai Para ser avô Inclusive Já avô do Kevin Então Muito obrigado a você Vamos começar Pelos mais velhos Da nossa equipe Começa pelo Salvador O Salvador também Não vai muito longe Não Não vai Esse aí Eu não sei se ele vai comer O peru de Natal Esse ano Um abraço Para o Salvador Para você Calil Deus te comule de bênçãos Você sabe que você tem Meu carinho Minha admiração Meu respeito E a minha confiança Parou? Aqui? Ah O pessoal Da noiva do Cordeiro Eles estiveram lá No show em Itabirito Que não aconteceu E eu quero aqui Agradecer Começar pelo Pelo Maciel E pela Márcia Por que a Márcia Não está aqui na foto? Acho que ela estava Tirando a foto A Márcia e o Maciel A Keila Gaga Eles foram lá Padre Alessandro A noiva veio aqui Só para te ver Estávamos com muita Saudade de você Te amamos E eles vão gravar E eles vão gravar um DVD Lá na noiva Na quinta-feira Produzido pelo Maestro Saulo Não é isso maestro? Eu não sei se eu vou Estar presente Mas de qualquer forma Recebam o nosso abraço Vamos deixar eles um pouquinho Assustados Abraço Noiva do Cordeiro Para a Mãe Delina Para o Marco Antônio Para o seu amigo lá Como é que chama? O Alexander Quem mais? A sua amiga lá Como é que chama? O Guilherme Lá na noiva? Mãe Delina Mãe Delina Não Mãe Delina É amiga minha Abraço Deus abençoe Mãe Delina E aquela música assim Para a nossa amiga Como é que é? Dá nota Só dá nota Falo o que passou Digo o que acabou Mas dentro de mim Nada mudou Falo o que esqueceu Que eu abençoe Tem muito de nós Não, não, não Falo o que passou Digo o que acabou Mas dentro de mim Nada mudou Falo o que esqueceu Falo o que esqueceu Não é bem assim Tem muito de nós Aqui dentro de mim Falo o que esqueceu Falo o que acabou Mas dentro de mim Nada mudou Fala que esqueceu Que não quer viver Tem muito de nós Dentro de você Segue a vida Com o outro Pensando em mim Sigo com outra na vida Pensando em ti Saiba que te quero Eu ouvo de saudade Sem você aqui Eu ouvo de saudade Sem você aqui Fala o que passou Diz o que acabou Mas dentro de mim Nada contou Fala o que esqueci Não é bem assim Tem muito de nós Aqui dentro de mim Fala o que passou Fala o que passou Diz que acabou Mas dentro de ti Nada mudou Fala que esqueceu Que não quer viver Tem muito de nós Dentro de você Segue com outro Segue com outro Na vida Pensando em ti Sigo com outra na vida Pensando em ti Saiba que te quero Eu ouvo de saudade Sem você aqui Eu ouvo de saudade Sem você aqui Eu ouvo de saudade 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 Sem você aqui Acabou Sucesso Quando precisastes de mim Te dei apoio e guarida Te entreguei-me de corpo e alma E juraste ser minha querida Comamos o mesmo cigarro Bebemos do mesmo fogo Comemos do mesmo prato Dormimos na mesma cama De fixe, formosa e bonita E ainda comenta que não me ama Essa é pra você, João João e aquele de Brasília Pra você, Mestre É... Zum Um abraço pro Zum Zum Pico Temos um minuto e meio pra encerrarmos o programa A gente vai encerrar o programa Pedindo a Deus Uma graça E uma benção especial Sobre a tua vida Curve a tua cabeça Põe a mão no teu coração Feche os teus olhos E eu quero abençoar você Pra que você possa ter uma noite de sono tranquila e feliz Senhor nosso Deus Maravilhoso e eterno Pai A tua palavra nos diz no Salmo 90 Que o Senhor é o meu refúgio e a minha cidadela O meu Deus em quem eu confio E diz também que o Senhor nos livrará do laço do caçador e da peste perniciosa E vai nos cobrir com as suas asas Sob as suas asas nós vamos encontrar refúgio E a sua fidelidade te será um escudo de proteção É verdade porque a palavra diz que cai mil homens a tua esquerda e dez mil a tua direita Mas tu não serás atingido É verdade Deus Te louvo e te agradeço por esta proteção Através desse Salmo 90 O Salmo da proteção Eu quero pedir a Deus que te abençoe e te proteja nesta noite Te livre de todo o mal, de todo o perigo e de toda a doença do corpo e da alma Desça sobre a sua vida Sobre a sua família Sobre os seus sonhos e sobre os seus projetos A benção de Deus Todo-Poderoso Quero orar também pelo nosso irmão Rodrigo Que é o nosso técnico de som aqui O pai dele faleceu nesta noite hoje Seu Ademar Por isso ele não está aqui presente conosco Receba a sua benção Rodrigo Sobre a sua vida E o conforto As nossas orações A nossa amizade E a nossa homenagem do programa Viva a Vida E do padre Alessandro Campos Desça sobre você Sobre a sua família Seus sonhos Seus projetos A benção de Deus Todo-Poderoso Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Segura Na mão de Deus Obrigado Brasil Segura Na mão de Deus Pois ela Ela Te sustentará Não tema Não tema Sempre adiante E não morre Domingo nós vamos estar juntos na reprise Às duas e meia da tarde e terça-feira ao vivo Se Deus quiser Deus te abençoe meu irmão Boa noite Bom descanso Que Deus te cumpra de bênçãos Obrigado pelo carinho Obrigado pela audiência Obrigado pela audiência E até semana de vem Se Deus quiser Segura Na mão de Deus Segura Na mão de Deus Na mão de Deus Deus é